É hora do Duelo! Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vocês um novo episódio da nossa série de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelists, essa série que vocês veem enchendo de gostei em cada episódio e pedindo sempre que ela seja diária, mas obviamente é um pouco complicado, que eu tenho outras coisas pra mostrar, mas ainda assim, vocês no episódio passado, de novo, colocaram mais de 10 mil gosteis no episódio, muito, mas muito obrigado mesmo, povo de coração, como vocês sabem, eu sempre digo, eu preciso agradecer a todos vocês pelo apoio que vocês estão dando, você se lembra, muito, mas muito obrigado mesmo, povo, e vamos continuar então a nossa saga no grande Yu-Gi-Oh! clássico, clássico, pros mais íntimos, né? Que eu sou meio buu, vocês sabem disso? Então tá, então, neste episódio nós vamos utilizar o menino Joey no Despertar do Mal, e óbvio, fuckmente, como eu estou com o Joey, o primeiro episódio de hoje, né, o primeiro duelo, será utilizando o deck do Supremo, tá? Será o contrário, e no duelo de baixo, onde nós vamos utilizar o Kaiba, será o deck do Kaiba mesmo, contra a Easter, que está ali no canto, que é basicamente as tetas de Yu-Gi-Oh! Que piada horrível que eu vou fazer? Tá, peraí, povo, pera, tô pensando psicologicamente aqui e tal, tá, eu vou fazer a piada, hein, calma. Esse é a Easter! Estar enfrentando o Kaiba deve ser algo bem ruim, né? Cala a boca, viado! Mano, eu upei, tá ligado? Eu acabei de upar o meu nível de pra sódia, entendeu? Eu, 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 eu trapo, nossa, mano, nossa senhora, às vezes eu tenho que cortar, porque eu fico pensando, mano, será que eu falo isso? Nossa, mano, nossa, é muito ruim essa piada! Olha, ok, no problem, vamos utilizar então o duelo, jogando com o Joey, o deck do Supremo, aí ó, Shad e Yu-Gi conversando, o PNG para lá e para cá, o Moe e a Yu-Gi, todo mundo sabe a história, bababababia, ok, no problem, vamos lá então, o Zer-Deck, deck do Supremo, porque Joey, Joey usa o Supremo, entendeu? O Joey e o Supremo, eles estão ali, mano, eles estão lado a lado com o Cocorô unido, saca? É muito amor, mano, mas ok, vamos enfrentar então o O'John e vamos ver... Ah, mano, por que, véi? Vocês sempre escolhem o seu primeiro, véi, eu gosto de jogar com o primeiro no deck do Supremo, véi, O'John! É um O'John jogar contra você, cara? Meu Deus do céu, ele não para! É um rapaz das piadas boas, meu querido, é um canal das piadas boas, vocês sabem disso, mano. Quem entra aqui diariamente sabe que aqui é só piada boa, mano. E eu vou jogar com o O'John aí, o Cardastrap, né, com essa careca reluzente, linda e cheirosa, né? Eita, nóis, viu? Vamos lá então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o Jector em campo, para poder utilizar o efeito dele e trazer o Jinzo para a mão. Embora eu possa utilizar também a caridade graciosa, a gente pode ver se a gente consegue pegar o Jinzo agora. Ah, legal! Tem uma negação! Seu bosta! No problem, it's fine. E mesmo que eu consiga... É, de qualquer forma, dá para assim, vou atacar com o Jector mesmo, que se dane. Porque mesmo que dê treta com ele, ainda assim a gente tem o... O Calf Hunter aqui para trazer ele de volta, né? Beleza, vamos pegar o Jinzo Supremo, que agora já está em nossa rende. Já está cheirosamente aqui. Ah, beleza! Sai fora! Achei que ele ia ativar alguma coisa, né? Mas óbvio! Se eu quero, né? Se eu quero, né? Tá de sacanagem com a minha cara, né? Eu quero é isso, meu querido! Tô há meia hora tentando fazer isso aqui, entendeu? Mano, que é isso? Segundo tudo, o Supremo já está em campo! E o cara não tem nem carta na mão, cara! Então é isso, pessoal! Esse foi o duelo do vídeo! Eu espero que tenham gostado, tá? Um grande abraço a todos vocês! Por favor, deixe o seu gostei embaixo! Valeu! Falou! Que, mano, tá fácil isso aqui, hein? Xê é loiro, meus amigos! Vamos colocar o Jactar de novo, mano? Porque o Jactar, entendeu? Ele, além de ser um fofo, lindo e cheiroso, Ele possibilita a minha pessoa De trazer ele A encarnação suprema do mito Jinzo Jinzo Lorde Aquele que... Aquele que tudo pode, aquele que tudo vê Aquilo que está além dos limites do Kokoro, véi Eu posso invocar ele aqui Vai de boa, vai de boa Deixa o Returner entrar em campo O Returner também é foda E aqui, mano, entendeu? Jinzo Lorde entrou! Pronto! Agora acabou, meu amigo! Agora mesmo que o negócio acabou, véi! Mas no... Nossa senhora! Agora acabou, véi! Eu upgradei menino Jinzo Supremo Mito para a Jinzo Lorde, véi! Nossa senhora! Então, para quem não conhece a carta, Ela tem o mesmo efeito do Jinzo, tá? Ela impede que as craps sejam ativas no campo E também é foda uma garanha, além do design Ela é mito e foda-se, entendeu? É isso que vocês precisam saber Vamos lá, então Vamos colocar aqui Vou deixar, então, entrar o Iron mesmo Só para a gente terminar o serviço Que é chave, como é que é, né? É, né? Vai lá, mano Ah, é zero, tá ligado? Qual é o efeito dessa merda? Não tem efeito, não? Nem vi que carta era, tá ligado? Eu nem lembro do deck do Jinzo Mas whatever! Whatever! I'm a winner, bitch! Nós conseguimos vencer Essa cara é correndo Com o poder de Jinzo Lord Esse deck é a coisa mais linda do mundo Tá bom, PNG conversa Isso aqui, aquilo, isso Como já conhece Merrick com uma puta Uma cara esquisita, mas beleza Ok, no problem Conseguimos, então 1340 Dilmas pirocudas Dinamarcas pornográficas Dinossauros peretas E vamos inventar, então O duelo contra a Ishtar Aqui nós Nossa, olha só, hein? Merrick especial Isso é loiro E a Mai tirou uma costela, né? Porque ela não tem Essa cinturinha no anime Mas ok, vamos lá, então Nossa senhora! Mas era uma beldade Que tinha aparecido ali, hein? Isso é louco Essas PNG começando É frente e trás Entra, sai, vai e vem Isso é louco Uma bicha Mas ok, vamos lá, então Ó, o Warburg Burst Parece uma Shana ali A irmã de Merrick Vambora, então No duelo com esta danada Aqui no dirigível do Kaiba Que é nisso que se passa A parte do anime, né? Nossa, eu comecei com o belisco na mão Entendeu? Já comecei comendo Cuipai e não sei o que lá, mano Vambora, então Vou colocar o Vosch Rider em campo Vamos deixar o Ring of Destruction Em campo também Fechou, é isso aí Comer uns Cuipai e não sei o que lá Beleza Eu tô no primeiro turno Que ele vai apertar duas vezes pro lado Eu sei que eu sou bastante inteligente Vocês sabem disso? Você é loiro? O cara é Uma inteligência imensurável E meu povo Quer dizer pra vocês Principalmente Em relação As séries de Yu-Gi-Oh! No canal Eu tô Simplesmente Abismado Povo Com O que vocês estão fazendo Com essa série O número de gostei Tá simplesmente Altíssimo E claro Que isso faz Com que Com certeza Eu trague pra vocês Mano Sem sombra de dúvidas Eu vou trazer pra vocês A sequência Da série do Tag Force Que muitos de vocês Pedem pra eu trazer Então sim Em breve Muito em breve mesmo Nós vamos ter a série De Tag Force 2 No canal Mesmo que Ele não seja um jogo Tão longo Quanto é o Tag Force 1 Ainda assim Eu quero trazer ele pro canal Porque vale a pena Trazer ele Então eu quero E eu sei que muitos De vocês também Então podem ficar Extremamente tranquilos Porque sim Yu-Gi-Oh! Meu querido Yu-Gi-Oh! Está morando nesse canal Já Já era Entendeu? Já faz Parte Da família Acabou Acho que era doce Agora vocês vão ter que aturar Esse jogurinho de morrer Porque eu sei que vocês amam tanto Que nem eu Ok Eu acho que a gente já ganhou É Pra falar a verdade Eu acho que a gente Nem precisa Mano Eu acho que a gente já ganhou Calma Relaxa Vamos lá Vamos atacar Porque eu tenho 1.900 Calma querido Relaxa Não precisa disso não Ai Que é o meu filho da mãe De qualquer forma Eu achei que ele levava todos Mas o Washrider fica Só quem ataca Então Ok No problem Consegui Meu amigo Eu juro pra vocês Que eu acho que esse foi O vídeo mais rápido Da história Desse canal Uma puta Um vídeo rápido Não tem uma série de 15 coisas É verdade Caiba aí Com uma puta Numa cara de banjo Aí Ficou sério Não Chega de cara de banjo Que fofa Ok Chega Chega de papo Com vocês Já era Então nós conseguimos 1.562 Dimas pornográficas Um atapom Que é uma carta chata Mas ajuda Mudoura Espada reveladora O deck da Aismist Pra gente quiser utilizar Caso a gente tenha Todas as cartas Conseguimos Ela como duelista Pra poder enfrentar O Reverse E se eu não me engano Desbloqueei também A fotinha dela Pro online Se eu não me engano Eu não tenho certeza Mas eu acho que sim Ok No problem Conseguimos então Belas cartas Próximo é Yung vs Kai Vamos lá então Vamos abrir alguns Busters aqui E meu povo Conmemoração que a gente Utilizou o Kaiban Então vamos abrir os Busters do Kaiban E meu povo Uma coisa que eu quero Falar aqui pra vocês Em relação a futuras séries Que eu pretendo trazer Pro canal Além dessa página De Tag Force Que eu queria tratar Com vocês Eu quero falar também Sobre uma possível Série de Zelda Eu sei que eu já tinha Comentado isso em outros Vídeos Mas muitos de vocês Ainda Sugerem nomes Os jogos da franquia Que vocês querem Que eu traga Eu pretendo Se eu vou começar Série de 1 Eu pretendo trazer Vários jogos da franquia Porque é uma franquia Maravilhosa Incrível Mágica E eu sei que muitos De vocês vão adorar Assistir aqui no canal E também com a minha Pitada de zoeira Vai ficar lindo de morrer Eu espero que vocês Deixem nos comentários De novo O jogo da franquia Zelda Que vocês querem Que eu faça E se você ver Principalmente essa parte Se você ver Alguém comentou Sei lá mano Sei lá mano Você viu o cara Comentando Ocarina of Time Você também quer Ocarina of Time Então se dá gostei No comentário do cara Porque ele pediu O mesmo jogo que você Pra eu também ter mais noção Do que vocês esperam Na primeira série Aqui do canal Beleza? Então é isso povo Espero mesmo Que tenham gostado De mais Este fucking episódio Da nossa série de Vosch Rider Que foi o que apareceu Grande episódio Da série de Vosch Rider Espero mesmo que tenham gostado De mais Este episódio De uma série de Yogi ou Legasoft Do Elixir no Playstation 4 Se possível Deixe o seu gostei Embaixo mais uma vez Muito mais Muito mais Muito obrigado Pelo apoio povo E fazer com que Cada episódio Dessa série Alcance mais de 10 mil gostes Vocês são pessoas Maravilhosas Muito obrigado mesmo Eu sempre vou agradecer A todos vocês Enquanto vocês continuarem Com essa avaliação incrível Muito mais Muito obrigado mesmo Povo de coração Espero contar Com o seu gostei Embaixo Um grande abraço A todos vocês Valeu Falou E até no próximo vídeo Coitado Nossa mano Essa carta é muito nostálgica Né Um grande abraço Um grande abraço Curtiu o vídeo? Deixa o gostei aí embaixo então E acompanha o outro que tá passando na tela Tchau